Estamos no melhor Miradouro da Zona Histórica do Porto, digo eu, e haverá-se uma paisagem de Gaia, da Zona Ribeirinha, espetacular, haverá-se a parte de Gaia que se vê venhando a parte histórica, a parte da Ribeirinha e o cais quase todo de Gaia, temos a Zona Histórica em que vemos alguma parte da Igreja de São Francisco, a parte lateral, temos a cúpula do Palácio da Bolsa e mais Igreja, a Igreja da Vitória, não é assim? Quero isto dizer que isto, há quase um ano, foi aqui inaugurado assim, com recuperação e qualificação do Morro da Sé, só que passado um ano, como se pode ver, isto tudo foi feito, foi abandonado, se olharmos bem para o chão, daqui mais um ano, isto em vez de ser o Miradouro é um matagal, pouco falta, depois tem muito coisinha de cães, porque os vizinhos, infelizmente, trazem os cães aqui a fazer as necessidades para limpar, não, mas a câmara também tem alguma culpa, porque desde que isto foi inaugurado, eu acho que nunca mais foi limpo, depois também não tem aqui uns baldes de lixo, ou uns contentores de lixo, se quiserem, pequenininhos, não há nenhum, e as pessoas quando, de necessidade, querem deitar alguma coisa fora, se calhar atiram por estes quintais que se vê aqui, por baixo deste muro, como vêem são quintais, estão por aqui, como vêem, isto aqui nunca foi barrido, ou se foi barrido, poucas vezes foi, lavado, também acho que não me lembro que não, puseram um banco aqui na parte lateral, um banco em pedra que não funciona porque as pessoas sentando-se aqui não vêem rigorosamente nada, puseram aqui uns ferros na inauguração, como se pode ver isto tem uma placa espetacular, só a placa deve ter custado mais, não sei, deve ter custado mais do que propriamente, estou a gravar isto, depois puseram aqui uns ferritos também, que deve ter custado uma fortuna, mas que depois os miúdos aqui, em outras brincadeiras, arrebentaram, isto tinha uns extensores, como vêem isso ali, o último, que foram arrebentados por os miúdos e nunca mais cá ninguém vinha, tenho aqui umas plantas, como vêem, só existe mesmo esta rasteirinha, e depois isto está cheio de lixo, pontas de cigarros e não sei o que mais, o cocó dos cães continua por aqui fora, se as pessoas não tiverem cuidado, tem que mais, e um sítio que podia ser mais aprazível, apesar de os turistas continuarem a visitar, como se vêem, continuam-se a aproximar turistas, estão ali mais dois sentados a fazer, não sei, qualquer coisa, a conversar, os turistas continuam a frequentar, só que, assim, falta manutenção a este larguinho, faltam uns bancos, digo eu, ali, ou até que se calhar mais junto ao muro, para as pessoas sentarem e contemplarem melhor o que conseguem abranger, e faltam os tais contentores de lixo, ou caixotes de lixo, como lhe queiram chamar, e falta uma limpeza e manutenção a isto, porque, acho que, quando se faz uma coisa destas, com o dinheiro, com o dinheiro, com o dinheiro que é do horário público, acho que depois se devia, pelo menos, preservar estas, estas coisas, que são bonitas, atraem turistas, porque, não é, não é, os turistas vêm aqui, e de certeza que é pelo boca a boca, porque um diz ao outro, diz ao outro, diz ao outro, e eles acabam todos, por morrer, salvo seja, aqui, a verem e a contemplarem, este lindo Porto Gaia, que eles conseguem ver. Dito isto, eu não, as minhas palavras e esta minha gravação bala o cobalo, mas gostava que um dia, se calhar, que alguém visse isto, com um bocadinho de... se calhar, que alguém visse isto, e o que eu queria era que fizessem manutenção, limpeza, e que não se esquecessem destas baldos e dessem um jeito naquela parede, que está ali com aqueles ferros assim, mais valia tirar aquilo tudo e pintá-la, e deixá-la estar direitinha, e não fazerem estas coisinhas que as pessoas acham muito bonito, mas depois na prática não serve para nada, e serve só para demonstrar o abandono, que isto no fundo acabou por ser botado.